A polícia ainda procura pelo estudante de direito o suspeito de tentar estuprar e esfaquear a ex-sogra. A repórter Marquilze Pereira traz os detalhes. Marquilze. Marcelo, o estudante de direito, é amigo da família. Ele chegou a ir à casa da vítima um dia antes para comemorar aniversário. A ex-sogra está internada em estado grave no pronto-socorro João Lúcio. A ex-namorada dele disse à polícia que ele não costumava ser agressivo, mas que usava drogas. A polícia ainda procura por Rodrigo Procópio, de 23 anos. Marquilze Pereira, para o Jornal em Tempo. E uma ação penal do Ministério Público Federal do Amazonas terminou na condenação de 20 pessoas envolvidas em um esquema milionário de fraudes a licitações e desvios de recursos públicos em Quari, em 2008. Entre os condenados estão Carlos Eduardo do Amaral Pinheiro, irmão do ex-prefeito da cidade Adail Pinheiro e o ex-secretário de administração da cidade Adriano Teixeira Salam. Os dois, além de outros três réus, já tiveram a prisão preventiva decretada e não vão poder recorrer da sentença em liberdade. Parlamentares fizeram hoje uma força-tarefa para votar matérias importantes na Assembleia Legislativa do Estado. Entre elas, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016. Na última sessão antes do recesso, 19 itens na pauta. Entre eles, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016, objeto de protestos por parte da oposição. Eu acho ruim a Assembleia não acatar nenhuma emenda de deputado, porque a gente perde um pouco o nosso papel, que é de legislar. Olha, eu apresentei 16 emendas para a LDO e eu acho que outros parlamentares também apresentaram algumas emendas, eu acho que tem quase 30 emendas aí que foram encaminhadas, mas até agora a Assembleia não realizou nenhuma audiência pública. Apesar da insatisfação, a LDO foi aprovada com o voto contrário de José Ricardo, do PT, e abstenções de Alessandra Campelo, do PCdoB, e Luiz Castro, do PPS. Para a bancada governista, a matéria foi amplamente discutida nas comissões e as emendas deixadas de fora continham erros técnicos. Foi amplamente discutida e teve o relatório final, deputado adjunto, onde recebeu dezenas de emendas e a maioria com vícios de origem, com vícios que já traziam prerrogativa que é originária do executivo, eles queriam colocar emendas atrapalhando, assim, vícios de iniciativa. As discussões ainda trouxeram ao debate a necessidade de um orçamento impositivo para tratar sobre recursos exclusivos no orçamento às emendas parlamentares. Os deputados também aprovaram o trabalho dos bombeiros civis em municípios onde não há guarnição dos bombeiros militares. Eles também vão poder fazer os laudos de vistorias técnicas em casas de show. Um projeto social leva as técnicas do jiu-jitsu até crianças carentes na Praça 14, zona sul de Manaus. Em um ano, cinco atletas já foram selecionados para participar de um campeonato mundial em São Paulo. Um time de campeões. Em um ano de projeto, nesta academia no bairro Praça 14, na zona centro-sul, cinco atletas já foram selecionados para participar do campeonato mundial de jiu-jitsu que acontece no final do mês em São Paulo. Felipe Gabriel, de nove anos, é um deles. Eu estou me preparando muito, treinar todos os dias para trazer essa medalha para cá. O pai de Felipe diz que devido à falta de patrocínio e oportunidades, precisou realizar uma rifa para ajudar o filho a viajar. Passagem, hospedagem, alimentação. Aí a dificuldade se torna maior por causa que é difícil. A gente vai atrás dos empresários e eles não conseguem nada, fica difícil. Então, através dos amigos, eu promovi uma rifa. Maria Eduarda é a única menina do projeto que foi classificada para o campeonato. Foi o tio dela que a encorajou a lutar e, desde então, tem alcançado várias medalhas. Bom, com o ideal, eu estou um pouco de nervoso, né? Porque é a minha primeira vez. Só que também é uma oportunidade que a gente não pode perder, né? Então, sempre que o meu tio diz, vamos lá batalhar sem medo, né? Tudo aqui é feito de forma voluntária. O mestre é advogado, mas ministra as aulas todos os dias após o trabalho. Ele também é pai de dois atletas que participaram do Mundial. Ele fala que o esporte serve para a autoestima da criança. A criança que treina jiu-jitsu, ela tem confiança. Ela é uma criança que, inclusive, melhora no estudo dela. Nós exigimos aqui que eles tragam, todo semestre, o boletim. A criança, nós não queremos aqui brigões de rua. Nós queremos aqui atletas, que um dia se tornem cidadãos exemplares para a nossa cidade. O objetivo desse projeto não é apenas só formar campeões no Itacama, e sim para a vida. Como a filosofia do jiu-jitsu, ele ensina respeito, e forma o caráter da pessoa. E, consequentemente, isso vai formar homens e mulheres de bem. A seguir, apartamentos invadidos no Prozamin do Santa Luzia, na zona sul de Manaus, são desocupados. E ainda, professores e alunos de faculdade constroem casa totalmente ecológica. E já, já. E ainda, professores e alunos de faculdade constroem casa totalmente ecológica. E ainda, professores e alunos de faculdade constroem casa totalmente ecológica. E ainda, professores e alunos de faculdade constroem casa totalmente ecológica. E ainda, professores e alunos de faculdade constroem casa totalmente ecológica. E ainda, professores e alunos de faculdade constroem casa totalmente ecológica. E ainda, professores e alunos de faculdade constroem casa totalmente ecológica. E ainda, professores e alunos de faculdade constroem casa totalmente ecológica. E ainda, professores e alunos de faculdade constroem casa totalmente ecológica. E ainda, professores e alunos de faculdade constroem casa totalmente ecológica. A CIDADE NO BRASIL